Quais aprendizados que você teve através da maternidade? A maternidade transformou? Paciência, saco, tolerância e o amor, o amor acima de tudo, que é difícil, né? Ser mãe é difícil. É super difícil, mas ao mesmo tempo eu não imaginava que eu fosse capaz de sentir esse amor acima de tudo. É. E sinto. É, eu sempre quis ser mãe, era um desejo que eu tinha desde pequenininha. É? É, eu queria muito. Mas não tem esse medo, por exemplo, eu quero ter outro filho, mas eu tenho muito medo dessa hora de sair de cena pra que eu possa engravidar. Sabe? Esse momento em que a gente para de trabalhar um tempo e tá se recuperando, porque... Ah, depois da gravidez, fala. É, depois da gravidez, em relação ao mercado de trabalho mesmo, sabe? Porque os homens têm ideia, filhos, mas estão aqui trabalhando, a gente tem que sair, se recuperar, aí volta corpo, aí se cuida, aí tá meio doida de hormônio, sabe? É, difícil, mas você pode fazer o que você quiser, porque você é tatá, você é linda, maravilhosa, não tem outra igual. Ai, meu amor, e você também, meu amor. Isso é verdade, é verdade, hein, pôligra? Você é tão um passarinho livre, talentoso. Minhas... O que aprisiona a gente é a nossa própria cabeça. Aí a gente trabalha pra gente não ter essas prisões mentais. E você teve a sensação alguma vez de estar por aí e alguém te dá um recadinho? Um... Não te dá dizer, falar um negocinho pra você? Aham. E a gente tem um... Ah, é mesmo? Eu ia te chamar um quadro, mas eu quero ver isso aí. Não, isso eu passo várias vezes, eu fico atenta aos sinais também. Mas não um tanto, não se você fica paranoica, tudo se acha que é um sinal. Manora é tatá. Quem falou isso? Manora é tatá. Ouviu isso, não? Eu quero saber mais sobre o tempo em que você dava aula de inglês no quadro Festival Catch. Você sempre teve facilidade com línguas? Fui desenvolvendo. Já deu uma aula de inglês pra gringo? Galera, lá fora já deu. Ah, já dei. Deu muito pra gringo, né? Já. Aula, aula! Aula, aula, aula de português pra gringo. E prefere dar aula pra gringo ou pra brasileiro? Brasileiro. Eu também nunca, nunca dei aula pra gringo. Não? Nenhum gringo nunca quis fazer uma aula minha. Você quando dá uma aula, você gosta de dar uma aula e depois você gosta de um repeat. Quantos repeats já deu de aula de repeat? É, não precisa muito repeat, não. Uma aula bem dada é uma aula bem dada, né? E você tem uma aula bem dada e dura quanto tempo? Só pra poder misturar aqui com o meu aviso? Não, as aulas podem ser longas. Mas quanto tempo é longa? 10 minutinhos, longa? Não, pra mim 10 minutos, é verdade. 10 minutos... Não, às vezes você tá sem tempo, tem até nome, né? Como é que chama essas aulas? Bem rápidas? Boca te... É importante você saber dar todo tipo de aula. As aulas longas, elas me dão um pouco de preguiça. Eu não sou uma aluna empenhada. Eu sou uma aluna que um dia tem um insight e fala, caraca, você respondeu um negócio e o cara, o meu professor fica tipo, meu Deus, que é a lonona. E casa comigo. E depois, durante o curso, ele vê que as primeiras aulas eram melhores, mas o curso em si não tem conteúdo. É o que os professores veem. Desculpa, só pra saber, essa aula longa dura tipo assim, meia hora, uma coisa assim? Não, isso não é uma aula longa, né? Meia hora não, né? Meia hora é uma aula rápida. A questão não é nem uma hora dando aula, é uma hora sem mexer no celular. Ah, amor, tem muito o que aprender então, porque... Não, é verdade, eu gosto mais da mesma coisa. Você gosta do celular, tá acabando com as aulas, sabe? Você dá aula de inglês toda semana, não? Dou, sempre, dou, dou. Toda semana? Toda semana. Toda semana você dá aula de inglês? Dou, toda semana. Preciso dizer, né? Olha, toda semana? Que isso, Tatar? É que eu não tenho... Se você não praticar, você esquece. Todo dia? Todo dia, no momento, agora não. Mas assim, duas vezes por semana? Já aconteceu. Já teve todo dia? Olha, eu tenho que aprender muito contigo, eu estou saindo aqui hoje, percebendo que eu não deveria ter passado no vestibular. Você dá aula particular, mas já deu com a sala cheia? Com a sala cheia, é... não, eu nunca dei. Com a sala cheia, eu vou mais no particular, mas também, quem sabe, né? Tem muita menina também que gosta de ter uma boa professora de inglês pra poder se virar na... Já deu aula pra menina particular, não? Não. Resposta que eu não esperava. Ai, puxa, as minhas aulas são muito caretas, mas elas são... Eu me dedico, entendeu? Mas eu queria até responder que sim, mas... Mas eu, por exemplo, que era pra ir em inglês, você dá aula toda semana, eu não posso assistir umas aulas tuas? Pode. Eu posso assistir? Você não vai ficar me fazendo dar risada, certo? Não, eu vou ficar... Só vou perder a concentração. Não, eu vou ficar ligando minha televisão de LED. É. Então eu vou assistir sua aula, pode? Pode. 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 pode.